A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que cria sistema para acompanhar, em tempo real, o estoque e o consumo de medicamentos e produtos na rede do SUS. O objetivo é melhorar o abastecimento e garantir acesso à informação. Os dados seriam inseridos pelos estados e distrito federal e a administração do sistema seria compartilhada entre as três esferas de gestão do SUS, as quais devem garantir que a população tenha acesso à informação sobre estoque de medicamentos, fórmulas nutricionais e demais produtos de saúde. Para o relator deputado Luiz Lima, a proposta pode melhorar a logística da rede pública de saúde e evitar casos de desabastecimento de produtos estratégicos, como ocorreu durante a pandemia de Covid-19. A proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e depois estará sujeita à apreciação do plenário.